Então é assim, o nome dessa música é escravidão capitalista Isso faz pensar que eu não demoro Guerra, serviço, cidadão, desespero, todo mundo vira tio pra comer É difícil manter a ordem, pra vocês é difícil manter o emprego honesto Viver trabalhando em prisão, viver trabalhando em regime de escravidão Porque o dinheiro é fundo, que não é desse nada, que não se compre Roupa de mágica, carro importado, máquina de casa, marido, mulher O primeiro emprego é importante para o homem, é sua identidade, garantiu de vida Mas não tem muitos, não se consome, é uma escravidão capitalista Você quer esse aumento de salários Ora, esse é seu devido valor Dinheiro, dinheiro, para o patrão Dinheiro e dívidas, para o empregado Dicionário, pregui no expediente, a última hora é trabalhar Trabalha, trabalha, sem descaldo Olha os preços do cavatório, nada de almoço, nem de almoja Carrega as cartas, para o casal dar Não sei de mundo, era como fala Pode tudo no devido lugar Seja bom, gíme, me obedeça Se não não tem emprego, pode procurar Mas não se preocupe, é quase meia-noite Já pode ir pra casa e descansar Mas vai ter sete da manhã Escavidão Escavidão capitalista Escavidão É um diálogo Escavidão Que o mundo é bom Guerra sem fim, cidadão de espera Para não ter no dia de um que comer É difícil manter a ordem Pra muitos é difícil manter o emprego honesto Viver trabalhando no peito cão Viver trabalhando em regime de escravidão Justo que o dinheiro é tudo Que não há destino, mas não se compre Roupa de marca, caiu em bordado Maravilha de casa, uma lei da mulher O primeiro empréstimo para o homem É sua identidade garantida de vida É só que muitos que consomem É mais grave não, capitalista Se veste o mesmo salário Ora, esse subentido valor Dinheiro, dinheiro para o patrão Dinheiro e dívidos para emprego Descarnar o prefeito expediente A última hora é trabalhar Trabalha e ter aparecido espaço Olha os subestres de capacão Norte de almoço, limpa a loja Carrega as casas, pão, faz andar Não seja em fundo, olha como fala Papo, tudo no devido lugar Seja bom, o nível de obedeça Se não tem emprego, pode procurar Pode nos treu, porque tem que ser um merode Depois de pra cá, não descansar Mas vai de acerte da manhã Escapitão Escapitão, Capitonista Escapitão Escapitão A CIDADE NO BRASIL